Vem com a gente em um dia de história em Portugal Eu acho que é um dia de história em Portugal Olha minha menina, você sabe que é de eu ir embora Tá bom, beijos, tchau Iris Tchau Que mais velha? Tá pensando mesmo que eu? Pepinos Vamos sair Tchau Tchau O que é isso? Vamos ver todas as coisas. Olha como está. Eu vou me maquiar. E eu vou fazer skin care. Não vou me maquiar. O que vocês acharam, galerinha? Quer pintar a unha, Camila? Manicure e lendinha. Pronto. Uau, eu gostei. Que bom, Camila. Bate aí. Você está linda. Obrigada. Então foi isso, galerinha. Esse foi o dia de spa com a minha amiga Camila aqui em Portugal. Tchau. Dá um joinha pra mileninha E faça parte da nossa turminha Aperte no botão da notificação E venha ser um milenático de plantão E pra finalizar De um jeito bem legal Não se esqueça De se inscrever no canal. Uau!